A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 As flores vão ter em banha cedo Você é perfume no mar e sala A padeira quando está bem seca Fechando no sol bem quente e sala Trabalhando o brilho todo em padrão Foi fogo quando a sua espada Nos namorou de antigamente Triste a vapor do brilho todo na sala Obrigado!